Há um episódio pouco conhecido na história da Bahia, mas que vale a pena ser contado porque envolve as atribulações no começo da República, no centro do governo federativo, mas, principalmente, é esclarecedor sobre a reação e também as dificuldades da política baiana nessa época e na circunstância do novo regime plantado no país, a República. Pelo menos dois livros, raros e esgotados, tratam desse episódio. O general Dionísio Serqueira, de Paulo Pedreira, e a Bahia e os seus governadores na República, de Antônio Ferrão Muniz de Aragão, aquele historiador que foi governador da Bahia. Braz do Amaral, um dos principais historiadores baianos do século passado, também trata desse episódio. No dia 3 de novembro de 1891, o presidente Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que, como todos sabem, foi o primeiro presidente da República Brasileira, adotou uma alternativa autoritária para debelar uma crise institucional que ameaçava o seu poder. Dissolveu o Congresso Nacional. Vejam vocês a gravidade disso. Logo no início da República, que tinha apenas dois anos, é dissolvido o Congresso Nacional, que é, ou deveria ser, numa República, a representação maior dos interesses do povo e do país. E foi apoiado, nesse ato autoritário, por todos os governadores da recém-instaurada República. O governador da Bahia, que era José Gonçalves da Silva, também apoiou o ato de Deodoro. Aliás, foi um dos mais entusiasmados. Vinte dias depois desse ato tão antidemocrático, o presidente Deodoro da Fonseca foi deposto, subindo ao poder o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Então, foi desfeito o golpe de Estado. Mas tornava-se necessário também afastar de seus cargos os governadores que haviam apoiado o agora ex-presidente. Ou seja, praticamente todos os governadores de Estado do país. Na Bahia, foi organizado um grande movimento popular com o propósito de depor o governador José Gonçalves. Ele, porém, nem esperou que isso acontecesse. Renunciou antes. Havia, naturalmente, substitutos legais para o governador. Mas, como não havia garantias para manter o poder, esses substitutos, sucessivamente, recusaram-se a assumir o cargo. Um deles, nessa linha sucessória, era o presidente do Senado Estadual, Luiz Viana, que também não aceitou. Não estou falando de Luiz Viana, filho. Estou falando do pai dele, conselheiro Luiz Viana. Aqui, eu tenho que dizer também que, naquela época, além de deputados estaduais, havia senadores estaduais. Ou seja, o Senado Estadual, que mais tarde foi extinto. O presidente desse Senado Estadual era Luiz Viana. E ele renunciou para não assumir o governo no lugar de José Gonçalves. E o governo da Bahia foi finalmente parar nas mãos do comandante do 13º Distrito Militar, que era o general Tud Soares Neiva. Foi nesse estado de coisas que chegou à Bahia o emissário do presidente Marechal Floriano Peixoto, o tenente-coronel Francisco de Abreu Lima, que, considerando o cargo de governador da Bahia vago e enjeitado, achou-se no direito de ocupá-lo. Lançou, então, ao povo um manifesto comunicando haver resolvido receber o governo das mãos do general comandante do distrito sob a alegação mentirosa de que este lhe transmitira o cargo por motivo de saúde. Além de mentira, isso era uma ousadia e um desaforo que a Bahia não podia admitir. E a Bahia revoltou-se. Ninguém reconhecia naquele tenente-coronel enviado pelo presidente Floriano Peixoto uma tal autoridade. Então, seguiu-se um mês inteiro de grande efervescência política. Para resolver a situação, o Senado Estadual promoveu uma sessão onde aceitou a renúncia de Luiz Viana do cargo de seu presidente e elegeu para sucedê-lo e também assumir o governo da Bahia o contra-almirante reformado e senador estadual Joaquim Leal Ferreira. A posse do senador Leal Ferreira naquela mesma Assembleia foi cercada de manifestações de simpatia, pois era um baiano que tinha o respeito de todos, dos deputados, dos senadores e dos militares. Além disso, ao ser eleito presidente do Senado Estadual, tornava-se um sucessor legítimo e, portanto, inquestionável do governo. Foi então que, naquele momento, sem que ninguém esperasse, apareceu no recinto aquele emissário do presidente Floriano Peixoto, o tenente-coronel Francisco de Abreu Lima, que já se julgava governador da Bahia, mas que, não tendo como se manter no cargo após as decisões do Senado, arrogantemente dirigiu-se ao já agora governador Leal Ferreira e, bem alto para que todos ouvissem, convidou-o a receber das mãos dele o governo da Bahia, como se ele Abreu Lima e não o Senado tivesse poder para fazer isso. A resposta de Leal Ferreira foi muito digna, mostrando-lhe claramente que já era o governador e que ao outro cabia apenas tomar conhecimento do que acontecera e respeitá-lo no cargo no qual ele acabara de ser investido. O emissário do presidente do presidente da República ficou desconcertado, mas não desistiu e insistiu em ler certo documento que devia lhe dar, na opinião dele, a autoridade que ele proclamava. Surgiram protestos de toda parte, mas o homem insistiu em ler o seu documento. Foi então que ocorreu um incidente que eu faço questão de contar e logo em seguida vou dizer porquê. O capitão-tenente da Marinha, Almirio Leandro da Silva Ribeiro, que era um dos senadores e segundo secretário do Senado, foi até ele e arrebatou-lhe o tal documento das mãos. O alvoroço cresceu. Ouviram-se insultos dirigidos ao emissário do presidente Floriano Peixoto, que, humilhado, deixou o salão e desceu as escadas do Senado baiano em meio a muitas vaias e empurrões do povo que ali estava. Desse modo, com o seu gesto brusco, mas corajoso e definitivo, corajoso porque ele, um capitão-tenente, estava enfrentando um tenente-coronel, patente superior à sua e ainda mais emissário do presidente da República, o senador Almirio Leandro da Silva Ribeiro contribuiu para, por fim, a essa lamentável tentativa de usurpação do governo da Bahia. agora, eu vou dizer porque fiz questão de contar esse último incidente, o do arrebatamento desse papel. Almirio Leandro da Silva Ribeiro, capitão-tenente da Marinha, comandante do Arsenal de Marinha, senador e segundo secretário do Senado, membro da primeira Assembleia Constituinte do Estado, era meu bisavô, pai da minha avó Alina, mãe de meu pai. Eis aí, portanto, uma página da História da Bahia, que nem todos conhecem, mas que está registrada nos nossos principais livros de história. Aramis Ribeiro Costa para a Enciclopédia de História. Legenda Adriana Zanotto